Galera, é o seguinte, olha o presente da Bela. Será que ela vai gostar? Vamos ver. Bela! Será que ela vai gostar do presente, a Bela? Vamos ver. Ô, trouxe um presente pra você. O que você tá escondendo? Hã? O que você tá escondendo? É um presente. Pra mim? É, uai. É? Você gosta de rosa? Ai, que linda! Hã? É claro que eu gosto. Você gosta? Que mulher que não gosta de ganhar uma rosa? É, é, é. Você tá romântica, hein, amor? Tira aí, vamos ver pro pessoal ver se o pessoal gosta. Tá romântico. Hã? O que que tá acontecendo, hein? Uai. Olha que linda! Vou pôr num vasinho. Isso aí é pra gente... É pra gente comemorar o futuro. O que é, Hermes? Tem que ver, acha que já tá grávida. Não tá não. Gostou ou não gostou? Eu amei, amor. Você pode fazer mais surpresas assim. É? É. E aí, galera, o que que vocês acharam dessa... Desse presentinho da Bela? Eu vou pegar um vasinho que tá lá no quarto, pra pôr. Um vasinho? É. Olha lá. Tá escuro aí. Um vaso? Aí cê vai deixar aí na... Acho que tem que pôr na água, né? Hã? Acho que tem que pôr na água. Eu também acho. Vamos cortar um pouquinho o cabo dela? Cabo? Um cabinho. Gostou? Eu amei. Seu dia foi muito bom hoje, hein? O meu? É. Não foi, não. Não? Foi excelente. Foi excelente. Sabe o que que acontece? Sabe o que eu consegui? Eu passei na... Na floricultura. É. E vi esse botão lá, né? Ele tava tão bonito. Falei, é... É da Bela? É meu. Olha lá, ó. Tem que cortar assim mesmo. Quem não gosta de ganhar uma rosa também, né? Quem não gosta? Mulher, né? O que é homem? Homem não gosta? Se quiser dar uma... Tem homens que gostam. Se quiser dar uma cerveja pro homem no lugar... É. Ó. A mulher ama ganhar rosa. É. Não ama? E homem ama ganhar uma bebidinha, uma cervejinha pra tomar. Isso é uma direta ou uma indireta? Não, não é nada. Isso aqui eu dei de coração. Hum, eu amei. Você gostou? Muito. Agora? Vou deixar aqui. É, galerinha, ó. Depois dessa rosa hoje, eu acho que eu garanti a janta. Não. Não garanti? Não, é sexta-feira. Ai, meu Deus do céu. Você não quer tomar uma cervejinha? Vamos tomar uma. Tem que tomar uma, né, então. Tomar uma cervejinha, dá um beijo. Prepara pra mim, homem. Hum. Prepara um manchinho pra nós aí, então. Prepara. Que hoje, então hoje quer dizer que nós vamos... Hoje nós vamos comer pizza, né? Nós vamos comer uma pizza.